Fala galera, e aí gente, olha quem voltou, Joel! Isso mesmo galera, eu voltei agora pra ficar com fé em Deus, pra fazer mais vídeos aí pra vocês, já tava com saudade de sentar e conversar um pouco com vocês, falar e tal, da vida dos outros, né, da curiosidade dos artistas. E também voltar com o canal com tudo, é isso aí, agora com fé em Deus. Eu já falei isso muitas vezes pra vocês, eu acho que vocês já não tão acreditando mais em mim, mas agora acredite galera, que eu voltei pra ficar, vou gravar vídeo aqui e como vocês já sabem, deixa aí algumas sugestões aí nos comentários do que eu possa gravar aqui no canal direcionado a música, relacionado a música. E é isso aí, vamos lá pro vídeo. Então galera, como vocês viram aí no título, hoje vamos falar de 5 artistas que já cometeram crime, isso mesmo, então sem enrolação, vamos pro vídeo. James Brown, o primeiro da nossa lista é o grande James Brown, a lenda do Funk Music. Brown é um cantor, compositor, dançarino, produtor musical e multi-instrumentista norte-americano. A lenda do Funk Music já foi preso algumas vezes. A primeira vez que ele foi preso galera, foi com 17 anos, que foi acusado a um assalto à mão armada. James cumpriu apenas 3 anos de prisão, em uma cela especial. Em 1988, James foi acusado mais uma vez, por uso de drogas e por uma agressão em uma mulher. E mais uma vez, James foi parar no Chile em droga. Nesse caso, James foi preso, enquanto ele fugia da polícia em uma perseguição em alta velocidade. A condenação foi de 6 anos, mas James, mais uma vez, apenas cumpriu 3 anos de cadeia, que foi solto em 1991. É, James Brown é um grande fora da lei, vai gostar do chilindró lá na casa do chapéu. Mick Jag, o famoso pé frio da Copa, que eu não me lembro aqui o ano agora, mas como o Galvão Bueno falou, é o pé frio, né? Brincadeiras à parte, o saudoso vocalista da banda Rolling Stones está aqui nessa lista. O cantor, compositor e ator britânico Mick Jagger foi acusado em 1967 por posse de drogas em sua casa. Isso pra mim, pra uma lenda do rock, isso é mais que normal. Mas em uma denúncia que fizeram pra polícia, Jag foi acusado e foi preso. Que assim passou alguns meses na cadeia e saiu. O rapper Chris Brown, em 2009, foi culpado por agressão a sua ex-namorada Rihanna. Com certeza você lembra desse caso, galera. Passou em vários programas de TV daqui do Brasil e do mundo todo. O músico foi condenado a 5 anos de liberdade condicional e 6 meses de serviço comunitário. Esse caso foi o propulsor para a carreira do rapper Chris Brown, descer ladeira abaixo, né galera? Fred Dustin, o vocalista da banda Limpe Biscuit... Pera aí... Limpe Biscuit? E eu não sou muito chegado, eu não sou muito fã, vamos se dizer assim, eu não gosto muito. Foi indiciado em 2007, por assaltos, agressões e até ameaças de morte. Entre outros crimes, em sua defesa, ele declarou inocência em todos. É galera, mas o fato de eu não gostar de Limpe Biscuit foi uma brincadeira, viu? É isso aí, vamos pro próximo. Se de Vícios O músico britânico, considerado uma das figuras mais importantes da primeira onda punk, em 1970, foi baixista da banda Sex Pistols. Se você gosta de punk rock ou de rock no geral, é impossível você não saber quem foi Se de Vícios. Em 1978, Sid aparecia em diversas capas de jornais e de programas de televisão, pois um caso aconteceu em sua vida, a morte da sua namorada Nancy Spuggen. Sid foi acusado pelo homicídio da sua namorada Nancy, pois segundo alguns relatos, ele teria esfaqueado ela no seu abdômen. Sid se defendeu, dizendo que não lembrava do ocorrido, do sucedido de matar a sua esposa. Mas ele diz que Spuggen havia caído em cima da faca. Mas esse caso nunca foi solucionado, porque antes do julgamento, Sid havia morrido de overdose. É galera, muito triste essa história de Sid. Então gente, espero que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, balangar o sininho aí, balangar o sininho aí, para quando eu soltar vídeo vocês ficarem por dentro, compartilhar com os amigos, com todo mundo aí, para o canal crescer, me ajuda aí galera, que eu estou rumo a 500 inscritos. É isso aí, com fé em Deus vamos chegar, eu acredito em vocês, então me ajudem. Que você que gosta do meu conteúdo, compartilhe muito com seus amigos. Então é isso galera, tamo junto e até o próximo vídeo.